SB Silva, poucas pra quem te critica, poucas pra quem não se identifica Esse é o Caminho e Poucas, eu louco com elas loucas Chama no link e nós voa, 50G na minha bolsa Meus manos são trapstar nessa porra, meus manos são trapstar nessa porra Eu só tô querendo a sua boca, moça, moça, se elas não querem colar, chama as outras Poxa, poxa, muitos conhecidos, tenho poucos amigos, SB Silva, caçador de peixe, caçador de onça No meu sonho eu acredito, minha fé me mantém vivo Vem pra ser lembrado pelas pessoas E não esquecido, e não esquecido Minha vitória é seu maior pesadelo Eu sou o que você nunca vai ser Faço dinheiro e você não tá fazendo Eu compro o skit e os teito no rolê Compro o skit e os teito no rolê Faça sua vida, vale a pena Igual eu quando chego no rolê roubando a cena Tipo a card e a glumê Brilha por cima da minha bola, o talacoche preto Madrugada, louco, louco, com uma chapa, uma loira e uma morena Poucos doce, preseita, mas o mundo gira Foda-se o sistema Foda-se a polícia Mas é o problema Nós tudo de vila Eu pego um bag Lá no Paulista Eu pego um link Chamo as amigas De madrugada Bailão estrala Minha gang abençoada De adidas e cabo Poucas Poucas pra quem te critica Poucas, poucas pra quem não se identifica Poucas 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 Esse é o caminho Poucas E Eu louco com elas loucas E Chama no link nós voa E 50G na minha bolsa Meus manos são o trapista nessa porra Meus manos são o trapista nessa porra Esse é o caminho Poucas E Eu louco com elas loucas E Chama no link nós voa Brrr 50G na minha bolsa Brrr Meus manos são o trapista nessa porra Meus manos são o trapista nessa porra Poucas Focus, 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 focus